A posição de declarar o presidente do Grupo Mulher-Parlamentar Timor-Leste, a deputada Lídia Norberta Bazeemén, e a uma fuga com o semano. Representante feito do Parlamento afirma que o ato irresponsável não é a culpa de quem é o seu bebê, mas é a culpa de quem é a responsabilidade do ato que foi feito. Também a deputada não condena o caso que o ato não é o seu bebê, continua o seu bebê e o seu lixo. Membro do Parlamento de Mons, o suíno não amam a ser a ato controla o anseira o rigor lhe o tan. Também a papel inam a man, mas importante temas a ato educa no controla o anseira o máximo lhe o tan. Deputada Freitlinha afirma que o Parlamento Nacional se esforça lhe o tan ato bucadalam ou diminui a ato seu bebê. E agora a gente tem que fazer o ensino, que é o meu caráter, que é o meu caráter, que ainda tem constrangimento, mas a gente tem que fazer o resolução, isso significa o seguimento para os seminários, a gente tem que fazer o seu bebê. Agora, o que a gente tem que fazer com certeza, a gente tem que terakiado, a gente tem que ter como falha, a sala não é a rua, a sala não é a família, a sala não é a família. A gente tem que ter um filho no mundo, não tem que ter um filho. Então, a responsabilidade para o bebê, a existência do mundo, não é responsabilidade que o bebê penaliza o feto, mas penaliza o feto, o resultado do bebê e as razões e as razões não têm sido tarefas para o bebê, mas não têm sido tarefas. A comunidade do bebê de Maneida não consegue salvar o bebê, mas bebê e as razões para a família. Fátima Pereira, Lugayo, GMN